Muitas pessoas se prenderam à tragédia, desabafa a Tenente Bahia após receber críticas por assumir novo relacionamento. A história de Flávio Gonçalves, ou Tenente Bahia, como é conhecido, foi manchete em 2019 quando sua noiva, na época, sofreu um AVC na porta da igreja e não resistiu. Jéssica, 30, estava grávida e Sofia nasceu prematura. No entanto, dois anos após a tragédia, a notícia de um novo relacionamento não foi muito bem recebida por seus seguidores. Imagine um novo relacionamento em que todas as forças estão contrárias a você? Desabafou Flávio, em entrevista exclusiva a Crescer. Flávio Gonçalves, ou Tenente Bahia, 33 anos, de São Paulo, tem mais de meio milhão de seguidores em apenas uma rede social. A popularidade, infelizmente, veio após um momento trágico. No dia 14 de setembro de 2019, minutos antes de entrar na igreja, sua noiva na época, Jéssica Victor Guedes, 30, sentiu-se mal e foi levada às pressas para o hospital. Grávida de 29 semanas, ela passou por uma cesárea de emergência. A pequena Sofia nasceu pesando cerca de um quilogramas, mas, infelizmente, Jéssica teve um AVC hemorrágico e não resistiu. Foram 70 dias dividindo-se entre o luto e a esperança de que a filha saísse com vida da união natal. Hoje, pai e filha, que está prestes a completar dois anos, são exemplo de cumplicidade, amor e superação. No entanto, recentemente, Flávio foi alvo de críticas nas redes sociais, simplesmente por ter assumido um novo relacionamento. Choveram críticas, é claro. As pessoas falam que é pouco tempo, que isso ou aquilo. Enquanto eu estava enfrentando tudo, elas seguiam suas vidas e eu apenas quis seguir a minha, disse ele, em entrevista exclusiva a Crescer. Lidando com as críticas. Muitas pessoas se prenderam à tragédia e não à ressignificação. Isso gerou um bloqueio até em mim. Eu me perguntava, de que forma meus amigos vão reagir? De que forma minha família vai reagir? Não quero ser o melhor exemplo de pai, de homem ou marido. Eu só quero que minha filha cresça num ambiente harmonioso, saudável e feliz. Os relacionamentos duraduros são aqueles que se baseiam na conversa e na privacidade. Nem todo mundo precisa saber do que acontece ao seu redor, afirmou. Ele admite que não tem sido fácil lidar com as opiniões alheias. É um pouco difícil ser criticado. A gente nunca espera ser criticado. Então, permanecemos no sigilo, pois não sabíamos se iria dar certo. Imagine um novo relacionamento em que todas as forças estão contrárias a você. Você? Possivelmente não dará certo. Então quis preservar a minha intimidade. Atualmente estamos bem e mais tranquilos para falar sobre seguir adiante, completou. Coincidentemente, a nova companheira, com quem casou no civil há sete meses, tem o mesmo nome da mãe da Sophia. Jessica, 26 anos, e administradora, especialista em marketing digital e influenciadora digital. Não acho que elas se parecem fisicamente e o fato de terem nomes parecidos foi apenas uma coincidência ou acaso do destino, avisa Flávio. A crescer, Jessica foi franca. Eu não vejo problema algum das pessoas falarem sobre a Jessica. Pelo contrário, eu mesma sempre lembro dela a Sophia e conto sua história. Faço pela mamãe dela o que eu gostaria que fosse feito por mim. Acho que a partir do momento que a gente aprende a se colocar no lugar do outro, tudo flui. Às vezes, me entristeço com algumas coisas que leio. É difícil alguém falar algo de você que não é verdade. Mas eu procuro sempre me posicionar e não deixar de viver por conta do que as pessoas estão dizendo. Sou muito bem resolvida quanto a isso. Para o meu marido é mais difícil compartilhar nossos momentos. Afinal, ele perdeu uma pessoa. Jessica conta que passou a compartilhar fotos da família depois de um ano juntos. Logo que começamos, por conta de tudo, ele pediu privacidade. Muita gente fica surpresa quando vê que ele está em um relacionamento. Mas a maioria das mensagens que recebo são de pessoas boas. Que querem que o Flávio siga a vida e seja feliz. Pessoas ruins sempre vão existir. Mas, graças a Deus, são minoria. Eu priorizo focar nas coisas boas e excluo aquilo que é ruim. Completou ela. Uma nova história. O casal se conheceu pessoalmente em um encontro com amigos oito meses após o nascimento de Sophia. Na época, eu não queria nenhum tipo de relacionamento. Tanto que falei isso para ela. Mas Jessica se mostrou uma pessoa boa e que, acima de tudo, já tinha um carinho muito grande pela Sophia. Mesmo através das redes sociais. Disse Flávio. Jessica continuou. Eu comecei a acompanhar o Flávio e admirar demais o amor dele pela mamãe da Sophia e os cuidados dele como pai. Eu compartilhava seus posts e acompanhava a evolução dela virtualmente até que, um dia, ele começou a repostar e agradecer. Então, começamos a conversar. Depois de oito meses, tivemos nosso primeiro encontro nesse passeio entre amigos, revelou. Na época, Jessica disse que também não pensava em um relacionamento sério. Ele pelo trauma vivido e eu por decepções em um relacionamento anterior. Eu lembro que, antes da gente se encontrar, combinei com ele. Seremos amigos acima de qualquer coisa. Vamos aproveitar o fim de semana e, aconteça o que acontecer, vamos priorizar a amizade. E, muito rápido, as coisas foram acontecendo. Eu não tinha noção do que era lidar com um homem que vive o luto, não ter manual de instruções. E, eu fui aprendendo sozinha. Lembro que, uma vez, eu perguntei à terapeuta, como lidar com alguém que vive o luto. Ela respondeu, eu não me relacionaria com um homem que não fosse 100% meu. Ali, eu vi que era só eu e Deus. Por muitas vezes, foi difícil, mas eu depositei todo o meu amor na Sophia. Meu relacionamento não era só a dois, era eu, Flávio e a Sophia. Ela é a minha fortaleza, é tudo por ela. Sempre foi, afirmou Jessica. Apesar de já estarem casados no civil, Flávio não pensa em um casamento religioso. Recorrentemente, acordo chorando, sentindo muita saudade, mas sou muito acolhido pela Jessica. Ela respeita muito o legado da mãe da Sophia e a minha história. Mas sei que não é nada fácil para ela me acompanhar nos momentos de recaída. Por isso, é muito difícil falar em festa de casamento. Isso causou um trauma, admite. Mas temos planos, pensamos em ter mais filhos, e vejo o meu atual relacionamento com a Jessica como a ressignificação e uma nova oportunidade de ser feliz e ter uma família, afirmou. Jessica seguiu. Quero poder dar irmãos a ela e mostrar que a vida pode ter um novo significado. Não estou aqui para substituir o lugar da mão dela, mas para multiplicar esse amor que já existiu. Em resposta a seguidores, em suas redes sociais, Jessica chegou a comentar como imagina uma celebração. Pretendo um dia fazer uma festa num sítio, mas algo totalmente fora dos padrões. Um dia que eu chegasse junto com meu marido, para ele não ficar esperando a nova chegar, sabe? Quer minha festa com fotos bonitas para a gente renovar os votos. Mas a palavra casamento não existe no nosso vocabulário. Será qualquer nome, menos casamento, por mais que seja, explicou. Dividindo os cuidados. Hoje, os três moram juntos e o casal divide os cuidados com Sophia. Após nos conhecermos, chamei Jessica para conhecer minha mãe a Sophia. Foi um momento de muita alegria e emoção, pois Sophia é muito querida por sua história de superação, principalmente pela sua vitória após 70 dias no ti. Então, mostrei a ela meus cuidados, os remédios, a trocas de fralda, o banho, alimentação. Jessica foi aprendendo aos poucos e isso foi fundamental, disse Flávio. Jessica relembrou esse primeiro encontro. Quando vi a Sophia pela primeira vez, foi muito emocionante. Lembro que pedi para trocar a fralda e depois nunca mais parei. Risos, eu ensinei muitas coisas a Sophia, estava lá quando ela começou a sentar, engatinhar, quando ela falou papai pela primeira vez, quando ela começou a andar. Eu sempre me coloquei como a companheira do papai que está aqui para ser amiga dela. Menciono quem é a mamãe dela, mas digo que ela poderia, se quisesse, ter uma mãe do coração também. Eu a escolhi e ela me escolheu. Então, temos uma relação de muito respeito e um amor incondicional, disse. Eu sempre estive pronta para ter minha família, eu sempre busquei casar e ser mãe. Só que eu nunca imaginei que seria dessa forma. Não foi do jeito que sonhamos, mas da maneira que Deus quis e nós abraçamos a oportunidade de sermos felizes, completou ela. Hoje, quem mais fica com a Sophia e Jessica, para que Flávio pudesse voltar a trabalhar? Não tenho ajuda diariamente com ela, mas, hoje, por exemplo, ela está na casa dos avós maternos e eles são nossa principal rede de apoio. Afirmou ela, que disse ter um bom relacionamento com os pais de Jessica. Novo significado. Sobre seu sentimento pela mãe da Sophia, Flávio disse, se transformou em muita saudade, principalmente em datas comemorativas, em lugares que já fomos e nos sonhos que nós tínhamos. Ainda tenho sonhos constantes, muitas vezes ainda acordo em lágrimas e, muitas vezes, me recolho até longe das redes sociais. Quem me conhece, fica feliz por eu ainda estar de pé, principalmente para doar todo o meu amor de pai para a Sophia. Não quero que ela cresça com saudade, quero que ela cresça sabendo a incrível mãe que ela teve. Antes de concluir, Jessica fez um pedido, gostaria de pedir para que as pessoas sempre se coloquem num lugar do outro. Basta pensar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Gostaria que falassem isso comigo? Certamente bastante coisa mudaria. Sofia é privilegiada por ter esse amor em dose dupla, pois nenhuma história anula a outra. São pessoas diferentes, com histórias diferentes que só multiplica a cada dia, finalizou Flávio.